Salve pessoal, belezinha? Pepe de Genária. Eu estou aqui em Century of Ashes. Vamos fazer mais um teste aqui do cartão 150 pontos. Se funcionar, já fica registrado aí. A gente sobe ao ar, beleza? Fizemos o vídeo aí. Obrigado pela presença no vídeo anterior, né? Divulgando aí a chegada do cartão. Vamos fazer aqui o tutorial. Tem uma conquista de completar o tutorial. Beleza? E aqui, o que ele vai fazer? Esse jogo aqui, se eu não estou enganado, ele é full online. Ele é totalmente online. Está na primeira temporada. Ele é gratuito. Eu não consigo pular aqui. Não consigo pular. Não consigo pular aí. É, eu não consigo pular. É, um grande vídeo. colocar a câmera também, né? Tamo gravando aqui sem câmera, pô. E aí, como é que vocês estão? Pô, não poder pular com o sino é sacanagem, velho. Aí, beleza. Iniciar tutorial, obviamente, né? Espero que não seja um tutorial muito longo. Tutorial. Vamos lá. O mais louco de tudo é que nem todo mundo ia falar que nem todo mundo fez o tutorial. Pressionar para jogar. Uou! O jogo é bonito, hein? Use para dirigir sua motaria. Ou... Eu tô... Eu tenho que... Os controles estão invertidos, né? Voe... Opa! Vou ir pelos cinco pontos de verificação. Não acostumei ainda, né? A inversão aqui dos controles. Beleza. Ok. Acelerando. Segure RT para acelerar. Desacelerando. Vamo lá. Desacelerando. Tô. Pare por alguns segundos. Beleza. Preenche a sua vitalidade voando sobre fendas... De energia. Mas é o quê? Ah... Olha que doido. Ali, ó. O jogo é bonito, hein? Caramba, velho. Curti, hein? Toque duas... Toque RT duas vezes e segure. O segundo toque para reforçar. Uma carga de vitalidade será consumida. Tenha certeza de segurar RT por três segundos para obter o máximo de velocidade. Caraca, tio. Imagina se tá assim, ó. Vira. Tá pega. Ah! Vamos pegar a vitalidadezinho aqui para encher, né? Ah, ele já entrega a vitalidade no máximo, já. Tá bom. Tô fugindo do combate. Colunas de ar. Passe pelas colunas de ar para se beneficiar de um aumento dramático de altitude. Ok. Joga a gente para cima com tudo, né? Vamos virar. Dragãozão vai ficar muito louco. Bençãos do vento. Coletar uma benção do vento concede a você vigor ilimitado por um certo período. No meio da batalha, isso aqui deve ser importante. Errei. Eu posso, ó. Pô, impulsiona até que a benção termina. Bloqueio e bolas de fogo. Ali sua mira com o inimigo para travá-la. Quando dentro do alcance indicar o de sua a ficar a verde. E você pode atirar bolas de fogo com um ar. Rapaz, vou falar pra você que travar a mira aqui não é fácil não, hein? Ar. Ali. Ali. Tem. Nossa, os controles invertidos aqui estão me matando Su saúde é representada pela barra no canto inferior esquerdo da tela saúde do inimigo é representada pelo círculo Elimine o inimigo Beleza Hálito de fogo Em curta distância, os dracões podem usar hálito de fogo segurando o B Com certeza eu vou querer subir aqui Ali, ó Boa Habilidade Pressione X para usar a habilidade Algumas habilidades, como seus parafusos de gelo, requerem travamento antes de disparar A jarra de gelo prejudica a direção do inimigo Ok Aqui, ó Opa Beleza Opa, nasceu mais um ali Poder Pressione Y para usar seu poder Alguns poderes, como sua marca de caçador, exigem o bloqueio de inimigo antes de disparar Assim que o inimigo estiver marcado, você pode disparar Polos de fogo mais rápidas Beleza Vamos lá 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 O cara ta voando, ta fugindo Boa! Ah! Filho da mãe Beleza Fúria A porra, tem tudo isso O modo fúria é uma atualização temporária e poderosa do seu poder Sempre que você sofre danos A saúde de inimigos Seu indicador de fúria se enche Quando estiver cheia, pressione Y Para entrar no modo fúria, ok Beleza Meu Deus, tem mais coisa Escudos, escudos protegem sua saúde Escudos Ah, tá Ok Evitando projéteis O indicador vermelho é exibido sempre que um projeto ta travado em você Você pode escrever Você pode escrever de projeto impulsionando e fazendo curvas fechadas Ok Desvio de três projetos Desvio de três projetos É a porra da mãe Ok 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 A montanha Beleza Inimigo final Agora você tem as chaves que irão desbloquear o seu potencial de dragoneiro Como tarefa final, elimine-se de último inimigo Fazendo uso de tudo que foi ensinado até agora Beleza Vamos subir aqui para encontrá-lo Vamos subir aqui para encontrá-lo Anyway Vamos... Um 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 Você é essa... Beleza. Apanhei um pouquinho ali, né? Mas tá bom. A coisa do controle invertido pra cima e pra baixo é meio complicado. Bom. Tá aí. Pegamos a conquista de sair de... de fazer o tutorial, né? É só ele carregar aqui pro menu principal. E a gente já vai conferir lá no cartão. Eita. Pronto. Ah, eu tenho vários. Eu recebi. Nós vamos fazer conteúdo desse game aqui em breve. Tem alguns pacotes gratuitos pra tudo quanto é lado desse jogo aqui. Fique ligado aí, né? Na... Na rede, ó. Tem muita coisa gratuita dele por aí também. Eu recebi também um pacote da publisher, da desenvolvedora. então obrigado de coração. Já tem muita coisa, né? Inclusive, pra gente poder desbloquear logo de cara, com certeza, por conta das coisas que a gente recebeu. Bom, vamos lá. Eu vou ficar na torcida aqui, sinceramente. Pra que funcione. Funcionou, cara. Tá aí, mano. Century of Ashes. Funcionou. Muito bom, muito bom. Beleza? Então tá aí. Fica aí. Fica a dica pra vocês aí. Consegui completar aqui. Não funcionou com o Wrecked Room, mas com o Century of Ashes funcionou. Beleza? Então vou lá. Obrigado pela presença de todo mundo. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.